Salve meus caros Shuggies, é tudo bem? No mundo do Shuggie hoje, ele é muito dominado por jogadores de torre estática. Hoje, poderíamos dizer que 80% dos jogadores profissionais jogam torre estática e bichá, os outros 20% jogam de furo e bichá, de torre dinâmica. Isso significa que a torre estática é melhor que a torre dinâmica? Não, não necessariamente. Computacionalmente, as indígenas gostam de torre estática porque ela não perde tempo para movimentar a torre, para colocar a torre em uma boa posição de ataque. Já a torre dinâmica é necessário movimentar a torre uma vez, ou seja, perder um lance. Então, o computador não gosta de perder lance. Significa que perder lance é ruim? É ruim, mas não necessariamente ruim, porque furo e bichá é uma estratégia muito viável. E aqui eu vim trazer dois jogadores para vocês estudarem, caso vocês gostem de torre dinâmica. Torre dinâmica, no nosso meio, nosso meio amador, na verdade é dominado por torre dinâmica. Eu acho que muitos jogadores, principalmente mais velhos, de 40 anos para cima, jogam mais torre dinâmica, porque foram inspirados pelo grande mestre Oyama Yasuharu, que ele jogava muita torre dinâmica. Vou apresentar dois jogadores que são os melhores jogadores de torre dinâmica hoje. Primeiro é esse, o Sugai Tatsuya, ele já foi detentor de título. Ele é o melhor jogador de torre dinâmica atualmente. Hoje, atualmente, surgiu um pleonasmo. Ele só joga torre dinâmica e ele tem uma taxa de vitória muito boa. Inclusive, ele é da classe A, do Shogi, três vezes seguidas na classe A. E ele já ganhou o título, se eu não me engano, OI. Ele ganhou o título OI uma vez. E vou apresentar outro jogador também muito forte, de torre dinâmica atualmente, é o Kubo Toshiaki. Ele também já ganhou títulos. Ele já ganhou sete títulos. Ele ganhou, deixa eu só verificar aqui, ele ganhou o Oza três vezes, o Kyo cinco vezes. Não, peraí. Não, ele ganhou sete vezes e essa quantidade de vezes é que ou ele foi defensor, ou defendeu, ou desafiou. Então, os títulos que ele ganhou foram três vezes o Kyo e quatro vezes o Oshou. Então, esses são os dois jogadores mais fortes atualmente de torre dinâmica. Então, se for para a torre dinâmica, verifiquem o Kifu desses dois jogadores. E hoje eu vou trazer o Kifu do Kubo Toshiaki. Ele jogou contra o Yamazaki Takayuki, um jogo que aconteceu anteontem, pela Liga B do Meijin 100. Então, o Meijin 100 é dividido por cinco ligas. C2, C1, B2, B1 e A. Então, eles jogaram na Liga B1 anteontem. Um jogo bem interessante, mostrando a força da torre dinâmica. A força da torre dinâmica e como o Kubo Toshiaki conseguiu fazer a ativação de peças e ele fez um ataque super rápido contra o Rei do oponente. O Kubo Toshiaki foi gotei. Mas vamos ver pelo ponto de vista dele. O Yamazaki foi sem ter e o Kubo foi gotei. Então, o jogo começou com o Yamazaki jogando o Pion 2-6. Pion 2-6. O Kubo jogou Pion 3-4. Pion 7-6. Pion 4-4 já fechando a diagonal com o intuito de fazer ou a Shikimbisha ou a Shikimbisha normal, né? Como o Kubo é jogador de torre dinâmica, dá pra esperar isso dele. Se ele fosse jogador de torre estática, ainda era possível jogar de Gangue, colocando a prata em 4-3 e fazendo torre estática normal, né? Não significa que ao fechar a diagonal do Bispo não dá pra fazer torre estática. Seria um jogo de torre estática com a diagonal fechada, né? É um jogo mais cadenciado. Prata em 4-8. Torre em 3-2 ainda pra Shikimbisha normal. Pion 2-5. Por que Pion 2-5 é importante? Porque se não fizer Pion 2-5, tem a possibilidade de jogar Pion 3-5 pra chegar na formação de estilo Ishida. Formação de estilo Ishida, vou mostrar rapidinho como ela é essa, né? Só a formação de ataque. É basicamente essa formação, é uma formação de ataque muito forte, em que as 4 peças de ataque estão coordenadas muito bem, ativas, prontas para fazer uma investida, né? Claro, antes de fazer a investida, o Shikake é necessário fazer o castelo. Por isso que o Pion 2-5 é importante. Porque agora vem o Bispo em 3-3, a torre não consegue ir pra 3-4 pra chegar na posição do estilo Ishida. E aqui veio Rei em 6-8. Prata em 4-2. Rei em 7-8. Rei em 6-2. Bispo em 7-7, mostrando uma intenção de um jogo mais cadenciado, né? Pode fazer ou Minô ou Anaguma, né? Ou Minô. Então, geralmente é uma Anaguma, né? Quando vem com o Bispo pra 7-7. Foi jogado Pion 5-4. Ouro de 4-9 pra 5-8. Rei em 7-2. Rei em 8-8. Prata em 5-3. A grande vantagem da Shikake Bisha normal pela Shikake Bisha normal é a mobilidade da prata. Aqui a prata tem essa possibilidade de ir pra casa 5-3, né? Se a gente jogar Shikake Bisha normal, não tem essa possibilidade da prata chegar em 5-3, né? A posição normal da prata é 4-3. Prata em 7-8, mostrando o Minô. Então, já finalizou o castelo de forma bem rápida. E aqui o Cubo também tá indo pra finalizar o castelo, né? Depois de ouro em 5-2. Pion em 3-6. Pion em 3-6. Grita o ataque rápido. Então, aqui a intenção do Yamasaki é fazer o ataque rápido com esse Pion em 3-6. Aqui é Rei em 8-2. E aqui veio a torre em 3-8, né? Com a intenção de pelo menos trocar esses Pion. E o Cubo conseguiu finalizar o castelo com a prata em 7-2, né? Finalizou o castelo bem rápido porque já pode acontecer um ataque, né? Pion 5-6 por parte de Yamasaki. Pion 4. Pion 8-6. E Bispo em 5-1. Bispo em 5-1. Liberando aqui a coluna da torre. Pion em 4-6. Então, quando... Por parte da torre estática, existe duas formas de ataque rápido de forma geral. A primeira é com esse Pion. Pion de 4-6 para Pion para 4-5. A outra forma é fazer um Rayacuriguin. Jogando a prata para 4-6 para empurrar o Pion para 3-5. Então, essas são as duas principais formas de ataque rápido. E aqui o Yamasaki escolheu jogar o Pion de 4-6 para 4-5. Lança 1-2, uma boa jogada para os jogadores de Shikimbisha e Sankimbisha. Para aprender qual a ideia de Pion em 1-2, de Lança em 1-2, é sair da linha de ataque do Bispo. Porque aí, se o Pion de 4-5 vier, o jogador de Sankimbisha ou de Sankimbisha pode capturar tranquilo. Porque o oponente não tem a Lança para capturar ali, né? E depois, por exemplo, haveria a troca de Bispos aqui, né? Então, essa jogada é bem comum, né? E aqui o jogador de Sankimbisha ou Shikimbisha consegue fazer a ativação do Bispo. Troca também conta como uma forma de ativação. Então, veio depois de Lança 1-2, Pion em 9-6, abrindo espaço aqui para o Rei, né? Rota de Fuga para o Rei. Pion em 9-4, com a mesma ideia de abrir Rota de Fuga para o Rei. E agora veio o Pion em 4-5, um ataque rápido por parte de Yamasaki. É, seguindo o plano, né? O Cubo capturou o Pion em 4-5, sem problemas. E o Yamasaki sacrificou mais um Pion aqui em 2-4, para aumentar o potencial de ataque, né? Pion toma Pion e Bispo promoveu em 1-1. Depois de Bispo promovendo em 1-1. A gente já sabe dessa jogada, né? De Bispo em 3-3. Inclusive, faz check. Então, Yamasaki é obrigado a capturar. Toma de torre. E Bispo 7-7 de novo. Bispo 7-7. E aqui, uma jogada bem interessante do Cubo. O Cubo é conhecido como o Artista do Sabac, né? O Artista da Ativação. Ele consegue ativar as peças de uma forma bem leve. Ele subiu o Pion. Percebe que ele já conseguiu ativar o Bispo, né? Troca uma forma de ativação. E subindo o Pion em 4-6, ele pressiona o campo aqui do Yamasaki. Yamasaki jogou o Cavalo em 3-7. Com a intenção de trazer o Cavalo para a briga, né? Torre em 2-3, né? Fugindo do ataque duplo aqui do Cavalo. Pion em 3-5. Yamasaki querendo ativar aqui a torre dele. E aqui veio uma jogada bem interessante por parte do Cubo. Prata em 4-6. Em 6-4, né? De certa forma, trazendo a prata para o ataque. Pressionando aqui a cabeça. Querendo pressionar a cabeça aqui do Bispo. Torre em 2-8. Colocando a torre em uma coluna melhor de ataque. E assim, continuando com essa jogada anterior, né? É uma fuga pré-impetiva do Pulo do Cavalo, né? Também tem esse motivo. Então, além de fugir do Pulo do Cavalo, a prata pressiona a cabeça do Bispo. Então, é uma jogada que tem duas funções, né? Uma ótima jogada. Torre em 2-8. Pion em 2-5. Pressionando aqui essa coluna. Claro, o oponente pode capturar, né? Yamasaki pode capturar. Ele capturou aqui de torre. E com essa captura de torre, captura de cavalo. O Cubo conseguiu, de forma magistral, trocar as peças, né? Trocar as peças grandes é o grande objetivo de Sankenbisha e Shankenbisha normal. Porque, normalmente, esse castelo minô é mais forte que o castelo do oponente. Inclusive, na verdade, é um pouquinho mais forte nesse caso também, né? Porque o minô do oponente tem esses dois pontos fracos. Então, em questão de segurança do rei, a segurança do rei do Furibisha está melhor que a segurança do rei do oponente. Qual é o plano normal de ataque a partir do final do jogo aqui, né? A partir do final do jogo, a gente precisa coletar peças. Então, um bom ataque é um ataque com 4 peças. Aqui, o Cubo só tem 2 peças. O Yamasaki também só tem 2 peças de ataque. Então, o plano normal é colocar as peças no campo do oponente e capturar essas peças. Para completar as 4 peças de ataque. Nós vamos ver como ele ia usar essas peças, claro, para atacar o castelo do rei do oponente. Nós vamos ver como que o Cubo fez o ataque. Primeiro, ele colocou a torre em 2-9, né? Signou a ideia de capturar uma dessas duas peças. E o Yamasaki também colocou a torre em 2-2, né? Com o mesmo plano de ataque. Coletar as peças e usar essas peças para o ataque. E aqui, veio uma jogada bem forte por parte do Cubo. Em vez de capturar a lança, ele colocou o Bispo em 3-6. Fazendo essa pressão aqui no ouro do castelo do Yamasaki. E também pressionando esse cavalo de 2-5, né? Yamasaki fez uma ótima jogada aqui também, né? Fez um tarefu em 4-3. Também não capturou a peça. Ele fez um tarefu com a ideia de promover o peão e capturar o ouro. Esse tipo de ataque, eu considero o melhor ataque do Shogi. É um ataque lento? É um ataque lento, mas... É um ataque muito forte. É lento, mas é muito forte. Se o Yamasaki tiver tempo, ele sai limpando aqui, né? Lambendo esse castelo com esse toquim, né? Com esse peão promovido. Então, é muito bom. Esse tipo de ataque é muito bom quando a gente tem tempo. Geralmente, a gente tem tempo para fazer esse ataque. Mas vamos ver como o Cubo, né? O Cubo respondeu ao peão em 4-3. E capturar o peão em 4-3 também não é muito agradável. Por que não é muito agradável? Mas seria uma jogada normal. Ao capturar esse peão em 4-3, o castelo do Cubo ficaria prejudicado, né? Tem um ditado que fala, né? Atraia o ouro de forma diagonal, né? Então, aqui, com essa jogada, o Yamasaki atiraria o ouro do... Tiraria o ouro do castelo do Cubo, né? E aqui, esse ouro já não faz nenhuma função. Não faz uma função defensiva nem ofensiva. Ofensiva está muito longe do rei. E defensiva está muito longe do rei dele, né? Não consegue voltar de forma rápida para casa 5-2, né? Precisa gastar dois lanças. E dois lanças no final de jogo é muito grande. Muito grande mesmo. Depois de peão em 4-3, o Cubo fez o Yosei de forma magistral, né? Vamos lembrar o plano normal. O plano normal é capturar essas duas peças e usar essas peças para atacar. Mas aqui o Cubo achou um Yosei, um ataque ao rei, muito rápido. Primeiro ele subiu a prata em 6-5, pressionando aqui a cabeça do bispo. E veio, claro, o peão em 4-2. O peão em 4-2, com dois lances, ele já faz uma ameaça de mate ao rei do Cubo, né? Então, depois de... Se entrar o toquinho em 5-2, depois o toquinho em 6-1, é um jogo perdido para o Cubo, né? Mas a questão é, será que ele consegue fazer um ataque ao rei do oponente antes de vir esses dois lances? A resposta vem agora, né? Vem a prata em 7-6, né? Pressionando a cabeça do bispo e a cabeça do rei. Então, vamos lembrar quais são os pontos críticos de um castelo. Os pontos críticos de um castelo são a cabeça do rei, a orelha aqui do rei, né? O Cobim Zeme, a orelha do rei. Um ataque de canto. E o generais de ouro. Então, esses são os pontos fracos, né? Os pontos críticos de um castelo. Normalmente, a gente captura essas duas peças para fazer um ataque de canto. Porque a gente tem peça suficiente para fazer um ataque de canto, né? Imagina que uma linha normal, né? Vamos supor que o oponente ataca lento, né? Ataca lento. Então, uma linha normal seria, por exemplo... Se não tivesse esse tipo de ataque, Iria capturar essas peças. Vamos só passar a vez aqui para o Gotê, né? Seria, por exemplo, usar essas peças para fazer, por exemplo, um ataque de canto. Então, entraria esse tipo de jogada. Mas esse peãozinho, esse peãozinho, pressiona bastante. Então, veio depois desse peão. O Cubo jogou prata em meia cinco. Prato promoveu em quatro dois. E depois de prata em quatro meia, veio o peão em cinco dois. Esse peão promovido em cinco dois. Se o peão promovido entrar em meia um, o jogo está praticamente perdido. Mas antes disso, o Cubo tem que fazer pelo menos um Tzumeiro aqui no Rei de Yamasaki, né? Mas é bem difícil achar um Tzumeiro. Mas existe. Existe uma sequência extremamente forte aqui. Primeiro sacrifício de torre em meia nove. Muito bonito, né? Não foi o que aconteceu no jogo. Mas se a prata capturar, aí teria também, por exemplo, aqui o ouro na cabeça do Rei. Ouro em sete nove. E mais um sacrifício aqui de Bispo. Bem forte, né? Aqui, se o oponente capturar, aí sobra um ouro na cabeça. Muito forte, né? Então, não dá para capturar esse dragão. Aqui o Yamasaki jogou o ouro em meia outro, né? Protegendo. Mas aqui o Cubo continuou com um ataque muito forte. Dragão captura em sete oito. Ouro toma em sete oito. E Bispo promove em meia nove. E aqui o Yamasaki desistiu. Muito forte, né? Qual é a ameaça? Se o Tolkien entrar aqui em meia um, né? Ameaça no mate. Teria um ouro na cabeça aqui, né? É um ataque de maioria, né? Tem dois defensores contra três atacantes. Então, captura, captura. E já seria um sumi, né? Seria um checkmate. Se defender aqui com ouro em 98, por exemplo, tem prata e ouro na mão, né? Então, poderia, por exemplo, colocar uma prata em 79. Se capturar com ouro, de novo, teria o ouro na cabeça, né? Captura, captura. E seria um sumi. Então, aqui não tem uma defesa boa, né? Porque fica sobrando aqui o... Tem duas ameaças muito fortes. A prata em 71 e o ouro na cabeça. Não dá pra defender essas duas casas ao mesmo tempo. Daria se tivesse um cavalo, né? Mas não tem um cavalo pra colocar nessa casa. Esse jogo foi muito inspirador pra mim. Mostrou a força da torre dinâmica, né? Da Sankin Misha normal. Que ela é muito viável até níveis muito altos, né? Do Shogi, né? Esse aqui é a Liga B1. Aqui são os tops, os tops dos tops dos jogadores de Shogi do mundo, né? Dá bastante vontade de jogar a Sankin Misha depois de ver uma partida dessa. E também mostrou como que o Cubo conseguiu achar um Yose. Mesmo sem entrar naquelas condições de bom final de jogo, né? Quais são as condições de bom fim de jogo? Tem uma peça principal de ataque. E mais três pra ajudar essa peça. No caso, ele conseguiu achar um ataque com três peças. Muito forte. Ele conseguiu achar um ataque de três peças contra um castelo que tinha cinco peças defendendo, né? Aqui tem cinco peças no castelo. Ele conseguiu atacar um três contra cinco. Extremamente forte. Extremamente forte mesmo. Foi um Yose, né? Um final muito... Muito didático. Beleza? Então é esse jogo que eu queria dividir com vocês hoje. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.